Olá pessoal, vamos conversar hoje um pouco sobre os sinais de fertilidade detectados pelas meninas durante o seu ciclo menstrual. Bem, importante lembrar primeiro que a maioria dos ciclos menstruais vão ter vários dias no seu começo que são inférteis, o que a gente chama de infertilidade pré-ovulatória. Você vai ter um período curto de fertilidade e depois vários dias antes da próxima menstruação que são considerados novamente inférteis, a infertilidade pós-ovulatória. Bem, o primeiro dia em que há a hemorragia do ciclo menstrual, da menstruação, é considerado o início do ciclo. Diferentes sistemas de percepção de fertilidade calculam o período fértil de maneiras ligeiramente diferentes, usando o que a gente chama de sinais primários de fertilidade, que eu vou passar a descrever para vocês agora. Bem, são três os sinais de fertilidade considerados primários. A temperatura corporal basal, o muco cervical e a posição cervical. Esses todos são, inclusive, utilizados pelos métodos comportamentais de contracepção, já descritos em outros vídeos. Bem, além deles, nós temos os sinais secundários de fertilidade, que estão relacionados com a dor abdominal que ocorre no meio do ciclo, alterações no peso, na massa corporal feminina ao longo do ciclo, ocorrência de dor nas costas, sensibilidade mamária e a chamada dor do momento da ovulação. Bem, gostaria então de descrever alguns dos sinais primários. O primeiro é a temperatura corporal basal. Ela vai, normalmente, refletir a alteração na temperatura do corpo durante o repouso, que pode ser durante o sono noturno e ou durante um sono mais longo ao longo do dia. Bem, essa temperatura, ela só deve ser obtida e ela só é confiável se ela estiver relacionada com um monitoramento contínuo ao longo de um tempo maior e se utilizando sensores de temperatura confiáveis. Nas mulheres, o processo de ovulação ou ovocitação, que é o nome correto, ele vai desencadear um aumento na temperatura basal entre 0,2 e 0,5 graus Celsius. Esse aumento, ele vai durar até a próxima menstruação. Portanto, para um ciclo médio de 28 dias, a partir do 14º dia até o final, você vai ter essa elevação na temperatura. Bem, essa elevação pode ser utilizada para se determinar o início do período de infertilidade pós-ovulatória, já que ela vai ser mantida durante o período posterior à ovulação. Bem, então, a utilização desse método como um método contraceptivo, você procurar utilizar essa alteração na temperatura basal para se evitar ter relações sexuais durante o período de aumento da temperatura, durante o período fértil, é um processo errado. Mas utilizar esse procedimento para você saber que você está no período de infertilidade após o ciclo é uma maneira interessante de se utilizar essas informações. A respeito do muco cervical, segundo das categorias primárias, o muco cervical vai alterar o seu aspecto ao longo do ciclo. E o muco cervical vai ser produzido pela região do colo do útero, aquela região que vai interligar o útero ao canal vaginal. Durante o seu período fértil, o muco cervical vai se alterar, vai diminuir essa alteração, vai diminuir a acidez na vagina e vai facilitar o trânsito dos espermatozoides. Além disso, o muco cervical vai ter a sua biologia, a sua fisiologia alterada pelas alterações, pelas mudanças nos níveis do estrógeno. O que acontece? Esse estrógeno, que é o mesmo hormônio que vai preparar o corpo da mulher para a ovulação e que vai ter um pico 36 horas antes da ocorrência da ovulação propriamente dita. Esse hormônio, então, ele vai, um pouco antes da ovulação, ovocitação, você vai ter uma queda desse hormônio, desse estrógeno, e um início, um pico inicial do outro hormônio ovariano, que é a progesterona. Essa diminuição no nível de estrógeno e o aumento da progesterona vai fazer com que as glândulas do canal cervical, do colo, do útero, essas glândulas produzam um muco um pouco mais aquoso, que adicione água a esse muco que elas produzem. Então, esse muco vai ficar com aspecto diferenciado, vai, muitas vezes, fazer marcas na calcinha, e ao toque, ele vai, a menina, ao coletar um pouco desse muco, ela vai conseguir fazer um filamento, ele vai estar filamentoso até uma altura, mais ou menos, de uns dois centímetros. Bem, quando, após isso, o nível de progesterona aumenta, o distrógeno vai ter uma caída mais para frente, aumentar, mas as condições já não são as mesmas. E o muco, então, ele vai ficar menos aquoso, mais endurecido e mais, vamos dizer assim, mais melequento. Ele vai ser, então, uma forma de proteger a entrada do canal do útero. Outra coisa, o terceiro sinal que eu gostaria de falar com vocês é sobre a posição cervical. O cérvix, essa parte inicial do útero, se fosse uma pera, seria aquela parte menorzinha, onde a gente tem o cabo da pera, não é? Essa região do cérvix, ela vai alterar de posição ao longo do ciclo. Então, esse cérvix, ou colo do útero, ele vai mudar de posição em resposta aos mesmos hormônios que causam essas alterações do muco, e que acabei de descrever, o estrógeno e a progesterona. Então, quando a mulher está na sua fase infértil, do seu ciclo, o colo do útero vai ficar abaixo do canal vaginal. Se ela tocar esse colo do útero, com o dedinho ali, ela vai sentir que ele está mais firme. Os médicos dizem que ele parece a pontinha do nariz de uma pessoa mais firme. E o orifício dele, o orifício de abertura do útero, ele vai estar pequeno ou com aspecto de estar fechado. À medida que a mulher vai se tornando mais fértil, o colo do útero vai se elevando acima do canal vaginal e vai ficar mais macio ao toque. Vai parecendo mais os lábios de uma pessoa. e a abertura dele vai se tornar mais aberta ao toque. Após a ovulação, após essa ovocitação, a liberação do gameta feminino, o colo do útero vai voltar ao seu aspecto infértil que eu descrevi inicialmente. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês sobre os sinais de fertilidade. Até a próxima, pessoal! Legenda Adriana Zanotto